Vamos para a região do contorno sul de Apucarana, porque um tombamento acabou interditando a região ali do contorno sul, região que dá acesso ao quilômetro 28, ali que vai para o Rio Bom, que dá acesso ao Jardim Interlagos, uma carreta com placas de Santa Catarina que transportava cerâmica, acabou aí perdendo o controle da direção, esse tombamento foi por volta das 10h30 do domingo, da noite de domingo, parte da carga ficou espalhada pela pista e a outra parte da carga caiu também, interditando realmente os dois sentidos ali do contorno sul, e o que chama atenção é que nesse acidente, parte da carga ainda caiu em cima de um carro modelo Montana, o motorista do carro, ele apesar do susto e dos danos na Montana, ele não ficou ferido, o motorista da carreta de 43 anos, ele sofreu ferimentos leves, foi levado para a UPA ontem à noite, mas hoje de manhã ele já voltou ali para o local do acidente e acompanhava o trabalho da remoção da carga e do caminhão, ontem e até hoje de manhã, os dois sentidos do contorno sul estavam bloqueados, mas a polícia rodoviária federal informou que o trânsito foi liberado pelas marginais e que eles estavam acabando ali de retirar a carga, de retirar o caminhão, mas que tudo estava fluindo normalmente pelo contorno sul de Iapucarã, no acidente que aconteceu ontem à noite e que foi desenrolando, desenrolando até nesta tarde, na tarde desta segunda-feira. E olha só, pessoal, para mais informações de acidentes do setor policial, é só acessar o nosso site, o TN Online.